Mil cairão ao teu lado De Suzy Hasselmundi e Mylan Schuch A emocionante história de um soldado e sua família que ousaram viver a sua fé na Alemanha de Hitler Capítulo 4 Na França e na Polônia Enquanto Helene travava suas batalhas contra os nazistas Franz e os pioneiros construíam pontes a 75 quilômetros da fronteira com a França O plano de Hitler era invadir a França Os franceses, naturalmente, havia muito, tinham previsto algo dessa natureza Nos últimos 11 anos, eles haviam reforçado a área da fronteira Com uma série de fortes num espaço de quase 150 quilômetros Essa era a famosa linha Maginot A mais cara e mais elaborada rede de fortificações já construída A rede toda tinha ar-condicionado e trens elétricos transportavam Dezenas de metros abaixo da superfície O meio milhão de soldados ali estabelecidos Levando-os das barracas para os depósitos de armas Depois para as cantinas, cinemas e até para as salas de banho de sol Os franceses pensavam que a linha Maginot era inabalável Mas em sua complacência, esqueceram-se da poderosa força aérea alemã A Luftwaffe Em 10 de maio de 1940, Hitler atacou a linha Maginot Com um número tremendo de bombardeios No dia seguinte, 50 tanques de guerra e divisões da infantaria avançaram O exército francês, em choque, ofereceu pouca resistência Em cinco semanas, a força deles havia se acabado E o exército alemão alcançara Paris E já encenava um desfile de vitória pelos Campos Elísios Que contou com a participação do próprio Hitler No mesmo mês de maio, os pioneiros receberam ordens para deixarem Neistin Onde haviam estado nos últimos nove meses Mas mesmo quando cruzaram pela última vez a própria ponte de emergência Que eles mesmos haviam construído E entraram no trem, não sabiam qual seria o destino Curiosamente, Franz olhou pela janela, pela estação E deparou-se com as placas que diziam Shade, Blitfort, Saralben Saralben? Agora ele sabia que estavam na área de Sarlande Bem próximo às fronteiras com a França Mas o trem não parou ali Ele finalmente parou em Sarge-Nembok 75 quilômetros, França adentro Mesmo estando somente a um dia de viagem de casa Os homens estavam agora em território inimigo E se sentiam como se estivessem a um milhão de quilômetros distantes Os moradores de Sarge-Mond haviam sido evacuados Pai que estás nos céus Franz orou Sem os moradores locais eu não terei como trocar a comida Tu sabes, senhor, que eu me comprometi a comer somente o que é limpo perante os teus olhos Por favor, mostra-me o que fazer Na fila para o jantar com Karl Hoffman naquela noite Franz notou um homem alto, magro Distribuindo as porções Quem é aquele? Ele perguntou O novo cozinheiro assistente Disse Karl O anterior ficou doente E teve de que ser substituído O nome dele é Willy Fish Parece ser muito legal Como ele é magro Karl balançou a cabeça Ele parece uma vara de cutucar estrela Por outro lado, é mais fácil de as balas o atingirem Quando foi a vez de Franz Ele recusou a sua porção de frios e pegou somente o pão Willy olhou para ele surpreso Mas não falou nada Dia após dia, Franz recusava a comida que contia porco ou gordura E Willy foi ficando cada vez mais curioso Finalmente, enquanto servia purê de batatas no prato de Franz Willy cochichou Procure-me quando terminar de servir a comida Sem saber o que Willy queria, Franz o procurou Ei, soldado, disse Will Notei que você não come porco Tem algum problema de saúde? Não, eu sou adventíssima do sétimo dia E sigo as leis de saúde que Deus nos deu através da Bíblia Willy levantou as sobrancelhas Ele observou Franz por um momento Bem, disse ele, eu não sei nada sobre isso Mas eu não quero que você fique com fome Ele olhou para ambos os lados e diminuiu o tom de voz Eu vou ajudá-lo Tudo que você tem de fazer é passar pela fila por último E sempre que tivermos porco ou gordura Eu darei um substituto, se puder Fiel à sua palavra Ao invés de duas porções de manteiga Duas vezes por semana Willy dava a Franz quatro porções todas as noites Quando os salsichas ou frios eram servidos Franz pegava porção dobrada de queijo Ou algumas vezes uma lata de sardinha Naturalmente, Deus havia escolhido Willy Para cuidar da sua alimentação Os pioneiros receberam ordens para construir pontes Sobre os rios Bli, Sa e Mode Bem como sobre vários afluentes e canais Da região A empolgação era grande Após transporem o reno Esses rios pequenos eram como uma brincadeira de criança Contudo, eles logo descobriram novos desafios Enquanto investigavam o fundo do rio Bli Procurando o melhor lugar para colocar as estruturas Foram surpreendidos por um trá Um barulho ensurdecedor Seguido por uma fonte de água que jorrou muito alto Durante a rápida retirada Os soldados franceses ainda tiveram tempo para colocar minas nos rios Agora os pioneiros passaram a usar varredores de minas antes de começar a construir E guardas alemães patrulhavam as margens dos rios à noite Para prevenir maiores problemas Como parte das forças de ocupação na França Os pioneiros tinham que expansionar e patrulhar as instalações Para se certificarem de que nenhum soldado francês estivesse escondido Era proibido furtar qualquer pertence Mas quando ninguém estava olhando Os soldados enchiam os bolsos Com aquilo que puderam se encarregar À noite, França ficou chocado Quando viu joias, relógio e outras bijuterias Que os homens haviam roubado Orgulhosos comparavam o que haviam apanhado Enquanto falavam como haviam descoberto os esconderijos secretos dos moradores França sentiu que deveria dizer alguma coisa Vocês são homens honestos em casa, disse ele Têm esposa e filhos Em casa vocês não roubariam Não deixem a guerra mudar os seus valores E fazer com que vocês se tornem ladrões aqui O que as suas famílias pensariam se soubessem disso? Os homens se viraram envergonhados E começaram a se preparar para dormir em extremo silêncio Enquanto se preparava, França sentiu algo pequeno e diferente em seu bolso O que seria? Pôs a mão no bolso e tirou um carretel de linha de algodão Onde ele havia apanhado aquilo? De repente, França se lembrou e seu corpo se esquentou de vergonha Aquela manhã, ele tinha entrado numa pequena casa cinza Ele vasculhara a cozinha, os quartos e não encontrara nada Somente um pão pela metade, embolorado As gavetas da penteadeira abertas, as camas por fazer Todos os com sinais de uma fuga ligeira Ele havia subido por uma escada estreita que rangia Enquanto procurava no sótão Encontrou um vestido de criança pela metade em uma máquina de costura Um carretel preto ainda estava na máquina Linha para costura não existia na Alemanha naquela época E ele sabia que ele poderia fazer bom uso desse carretel Em casa Então colocou o carretel no bolso e esqueceu Até aquele momento França era culpado do mesmo pecado que estava condenando os outros O leitor da Bíblia, o comedor de cenoura era também um hipócrita Ele se ajoelhou cheio de remorso Meu Deus, eu errei Ele orou Eu não pensei, eu não pensei, Senhor Eu não sou melhor do que eles Por favor, me perdoa Eu vou corrigir tudo Ele quase não dormiu aquela noite Na manhã seguinte, França voltou àquela pequena casa cinza Subiu ao sótão e recolocou a linha no mesmo lugar onde havia encontrado Saiu muito mais aliviado que quando entrou Ele sabia, naturalmente, que outro saqueador viria E provavelmente levaria a máquina toda e o carretel juntamente Sabia que quando os donos voltassem, não encontrariam nada Mas quando França saiu rastejando daquele sótão pela segunda vez Ele havia vencido todo o desejo por aquilo que não lhe pertencia Agora ele iria passar bem longe de todas as linhas pretas da cobiça Que lhe poderiam enredar a alma Em junho de 1940, vieram ordens para os pioneiros se transferirem para a Polônia Trens militares decorados com a suástica vermelho sangue E com o slogan Rodas gigantes rodam para a vitória Os transportaram para o sudeste da Polônia Estabelecido na cidade de Lublin, Terespo e Traukinck Os homens desfrutaram um certo conforto Era impossível não notar que os camponeses local viviam em pobreza miserável Moravam em cabanas de barro com teto de sapê e sem eletricidade A água era tirada num poço Comunitário da maneira típica oriental Descendo uma longa vara até que o recipiente na ponta atingisse a água Com um jugo de madeira nos ombros, as mulheres carregavam dois baldes de água cada vez até as cabanas Tantos adultos como crianças andavam com os pés descalços Somente aos domingos, para irem à igreja, usavam sapatos E mesmo assim, amarravam os cadastros juntos e penduravam no pescoço Até estarem a uns 100 metros da igreja e só então calçavam os sapatos Na Polônia, o capitão Brent decidiu fazer mais uso da habilidade de Franz Hassel na datilografia Trabalho de escritório e organização adquiridos Durante os anos em que ele fora co-portor e trabalhava na obra de publicações Portanto, agora Franz fora promovido a auxiliar de escritório da primeira companhia Com a função, vieram agora alguns privilégios Como os outros oficiais do exército alemão, ele não era obrigado a carregar um rifle militar padrão Ele podia escolher qualquer arma Para inveja dos seus camaradas, Franz imediatamente devolveu o rifle e pegou um revólver leve Que podia prender no cinto da calça Agora o trabalho era geralmente dentro de algum prédio No forte inverno, seu escritório estava sempre quente e confortável Mas o privilégio que mais apreciava era que podia agendar o seu trabalho de forma que sempre tivesse o sábado livre O segundo Natal da guerra chegou quando os pioneiros estavam baseados em Kransktoon Novamente as mesas com cavaletes foram armados para a celebração Cada soldado recebeu um bolo natalino de passas e uma garrafa de vinho Desta vez, no entanto, Franz não precisou levar a sua própria bebida No seu lugar, o esperavam uma garrafa de suco de uva No entanto, o crime militar não era otimista No último Natal, todos estavam surpresos de que a guerra ainda não tivesse acabado Desta vez, havia sinais claros de que o fim não estava próximo Apesar de a Alemanha e a Rússia terem assinado um pacto de não-agressão Rumores se infiltravam pelas forças amadas Hitler estava planejando um ataque àquele país E havia evidências ameaçadoras para apoiar essa ideia Por um lado, os pioneiros haviam recebido ordens escritas Para evacuar todos os poloneses civis das cidades próximas À margem do rio Bug Que fazia parte da fronteira entre Rússia e Polônia Ainda, os pioneiros haviam recebido ordens para coletar secretamente Materiais para a construção de pontes E empilhar-los atrás das casas à margem do rio Enquanto os soldados russos realizavam os deveres de guarda do outro lado O raciocínio era óbvio Se a Alemanha declarasse guerra contra a Rússia E os russos detonassem as pontes Os pioneiros poderiam reconstruí-las imediatamente e continuar o avanço Às três da manhã, no dia 22 de junho de 1941 Os rumores se transformaram em fatos Hitler lançou a invasão da Rússia pela fronteira Com a Polônia Os russos iludidos pela falsa segurança do Tratado de Paz Entre a Alemanha e Rússia Não ofereceram resistência Totalmente surpresos pelo ataque Não tiveram tempo nem para dinamitar as pontes Mas apesar desse início bem suscetido Franz tinha um pressentimento De que diferentemente das primeiras fáceis conquistas do Oeste Essa batalha seria longa e sangrenta Ele reconsagrou a sua vida a Deus E sentiu seguro que estava sob os cuidados divinos Mas uma coisa agora tenho para fazer Disse Franz para si mesmo Eu já adiei demais E agora eu não tenho tempo a perder Ele correu para se dar até uma carpintaria Dê-me um pedaço de papel, por favor Ele pediu ao dono No papel ele desenhou cuidadosamente O que parecia um suporte de prateleira O senhor poderia cortar um pedaço de madeira neste formato? E o senhor aceitaria este sabão e chocolate em troca? Os cantos dos olhos do artesão enrugaram-se com prazer Com certeza Enquanto o homem começava o trabalho Franz permaneceu à janela Observando as pessoas que passavam na calçada Ele planejara esse momento durante muito tempo E não poderia ser descoberto agora Rápido, rápido, rápido Ele repetia mentalmente as palavras Aqui está, disse o carpinteiro finalmente Franz lhe agradeceu e colocou discretamente o dispositivo No seu bolso interior Após olhar para ambos os lados Ele deixou a loja De volta ao seu escritório Ele pegou seu canivete E começou a aparar a peça de madeira Até que os cantos estivessem arredondados Então abriu uma lata de graxa de sapato E inserou até que brilhasse Depois abriu a gaveta da escrivania Escondeu a peça debaixo de uma pilha de papéis E foi até o sapateiro da companhia Walter Eu tenho o sentimento de que receberemos ordens Para entrar na Rússia em breve Estou achando um pouco inconveniente Carregar o meu revólver no cinto Você acha que teria como fazer um coldre? Sem problema, Franz Respondeu Walter Volte amanhã Estará pronto para você No próximo dia Franz pegou seu coldre Especialmente feito de couro preto Só faltava uma tarefa Tarde naquela noite Na escuridão Ele colocou seu revólver militar no coldre E foi até o limite da cidade Onde ele havia notado um lago Quando estava lá Ele retirou a arma Naquele exato momento Ele ouviu dois alemães Soldados de guarda em serviço No seu cuidadoso planejamento Ele se havia esquecido dos guardas Gotas de suor rolavam pela sua face Enquanto ele escondia atrás de alguns arbustos Os seus pensamentos e orações Se intercalavam Senhor Não permite que eu seja apanhado agora Por favor, Senhor Está levando tanto tempo para chegar até aqui Aqui Ai, aí vem eles Parados sem respirar Senhor Fica comigo agora Eles estão parando Será que vão me ver? Não Um deles está simplesmente Cendendo um cigarro Vogue, disse um soldado Você ouviu alguma coisa? Ah, é somente um coelho Não seja um desconfiado Eles passaram Franz esperou alguns minutos E se levantou Em seguida ele agarrou firmemente O tambor do revolve E com um poderoso giro no seu braço Ele jogou longe No meio do lago O contato com a água Ressoou de forma ensurdecedora Volguem Que barulho foi esse? Não sei Foi na água, eu acho Os guardas voltaram correndo Apontando as lanternas para o chão Se me acharem agora Eu estou perdido Enquanto o Franz estava deitado de bruxos Sem ousar respirar Os guardas só passaram a pouco mais de um metro de distância Rove gritou Quem está aí? Eles esperaram em silêncio Então o outro guarda deu uma risada Deve ter sido um peixe pulando Eu não sei Eu pensei ter visto alguma coisa que se mexeu Uma eternidade depois Os homens voltaram a caminhar E finalmente Desapareceram à distância Tremendo E dizendo orações de gratidão em voz baixa Franz correu de volta ao acampamento E foi para o escritório Ali ele tirou de sua gaveta a peça de madeira Engraxada de preto Enfiou no coldre e abotoou a aba Essa seria a única arma Que Franz levaria para a guerra Senhor Ele orou Esse é o meu jeito de te mostrar Que eu falo sério Em relação A de não querer matar ninguém Como tenho uma habilidade natural Para atirar o alvo Eu prefiro então não carregar uma arma Agora sim Esse pedaço de madeira Se eu for atacado Eu não terei como me defender Eu preciso confiar Unicamente em ti Como meu protetor A minha vida Está em tuas mãos Desconfortavelmente Franz deitou na sua cama O medo não deixava dormir Não o medo de enfrentar um possível inimigo Mas o medo das represálias Ele estava se lembrado das notícias que ouvira alguns dias antes Ludin Clay Um soldado de uma outra companhia Ele havia entrado na cozinha da sua unidade Levando algo embrulhado num saco de estopa O que você está levando aí? Perguntou o cozinheiro Um tablete de manteiga Um tablete? Quanto? 25 quilos O cozinheiro arregalou os olhos Eu não tenho recebido porções de manteiga há meses Onde você conseguiu 25 quilos de manteiga Em um país que está morrendo de fome? Você não conhece as ordens sobre os roubos? Você está louco de arriscar dessa forma Não se preocupe, Ludin Hill Eu não roubei É tudo conhecido Eu fiz uma troca Você trocou o quê? Uma pistola Meu Deus do céu, uma arma Não se preocupe Os moradores são boas pessoas Eles praticam somente nos locais de treinamento Mas aquele não foi o fim O major ficou sabendo sobre aquilo E Lundin Clay foi sumariamente executado na mesma noite Dar uma arma para o inimigo era traição contra a pátria E a punição era a morte Quão terrível era que um soldado alemão Não perecesse nas mãos de outros alemães Fran sabia que se descobrissem Ele teria o mesmo destino Clamando a Deus novamente Ele conseguiu dormir Em 30 de junho A ordem esperada chegou Os pioneiros deveriam invadir a Rússia No dia seguinte In 30 de junho Em 32 de junho Amém.